Música Bom dia queridos, bem vindos mais uma vez a nossa casa, a casa do dia, dia em família. Muito bom ter vocês com a gente mais uma vez, ou recebendo o vídeo pelo WhatsApp, ou pelos canais Adventistas Norte, ou pelo canal Reavivados pela Palavra. O texto para a meditação de hoje é Hebreus 11, versículo 5, que diz Enoque foi pentaneto de Adão, mereceu destaque por sua trajetória de intimidade profunda com Deus. Sobre ele, Ellen White afirma, de Enoque está escrito que ele viveu 65 anos e gerou um filho. Depois disso, andou com Deus 300 anos. Durante aqueles primeiros anos, Enoque amara e temera Deus e guardara os seus mandamentos. Fora um dos que vieram da linhagem santa, dos preservadores da verdeira fé, pais da semente prometida. Dos lábios de Adão, apreenderam a ele a triste narrativa da queda E a história animadora da graça de Deus, conforme se vê na promessa. E confiou no Redentor vindouro. Mas depois do nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada. Foi levado a uma relação mais íntima com Deus. Compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidades como filho de Deus. E quando viu o amor do filho para com o pai, sua confiança singela em sua proteção. Quando sentiu a ternura profunda e compassiva de seu próprio coração por aquele filho primogênito, aprendeu uma lição preciosa do maravilhoso amor de Deus para com os homens no dom de seu filho. E a confiança que os filhos de Deus podem depositar em seu pai celestial. O infinito e insondável amor de Deus mediante Cristo tornou-se assunto de suas meditações dia e noite. E com o fervor de sua alma, procurou revelar aquele amor ao povo entre o qual vivia. Ela diz isso em Patriarcas e Profetas, página 84. A pergunta para nós hoje é Gostaria eu de ter sido filho de Enoque? Gostaria eu de ter sido filho de Deus.